Ana Pavlova, ontem ela foi ouro no salto sobre o cavalo, era favorita também na trave, acabou caindo. Vamos acompanhar a apresentação da russa Ana Pavlova. Ela já deve entrar nessa prova de solo mais tranquila, porque ela errou tanto na trave que acho que a adrenalina já diminuiu, já baixou um pouco. Agora, a prova de solo é uma prova muito forte, exige muito da ginasta, é uma prova que dura até 1 minuto e 30, mas a ginasta não para e tem que fazer um monte de acrobacia, quer dizer, é muito puxada. Aplausos 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 Foi tranquilo a apresentação da Pavlova, o que deve acontecer com ela talvez seja na nota de dificuldade. A gente não sabe aí qual vai ser a nota de dificuldade.